O João Bobo é uma ave passariforme nativo do Brasil, Paraguai e Peru. Habita desde florestas tropicais até cerrados. No Brasil a espécie ocorre desde o Alto Rio Madeira até o Rio Grande do Sul e todo o Nordeste, Sul e Centro-Oeste Brasileiro. Sua dieta apresenta ser oportunista, já que consiste primariamente em antrópodes, pequenos vertebrados, largados, rãs e até mesmo marsupiais. A origem de seu nome João Bobo vem do fato de quando a espécie se sente ameaçada permanece imóvel. Mas quando capturada se finge de morta para tentar escapar. O João Bobo é uma ave arredondada e reconchuda com a cabeça e o bico relativamente grandes em relação ao seu corpo. Seu bico possui uma coloração alaranjada com a ponta preta e sua plumagem padrão é o marrom na região dorsal, além de pintas e barras castanhas. As partes inferiores são de cor creme e canela que vai desde o esbranquiçado até o acinzentado. Já sua cauda é de tamanho médio e possui uma coloração marrom escura. São aves pequenas e medem por volta de 22 centímetros com o peso que chega no máximo 50 gramas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.